Meus soldados, gerentes e super-hiperintendentes. Os homens pensam que podem me pegar, mas eles estão malucos. Ninguém nunca pode me vencer. Eu tenho o corpo fechado, sou o rei da malatragem. Estou articulado uma conexão para uma entrega forte. O mercado movimenta milhões. Vocês sabem disso. Eu aqui, o mirinho, é quem está no comando. Vai chegar um carregamento com algumas toneladas lá da Colômbia. E tem gente que acha que pode deter o tráfico. Como se essa história do povo fumar e usar entorpecentes não fosse uma coisa que existe em todas as tribos, em todas as culturas do planeta. Tem gente que acha que pode acabar com o tráfico. Mas eles vão morrer e o tráfico vai ficar aí. E enquanto eu for o chefe da... Púpula, eu mando nessa cidade. Sou a lei das favelas. Eu tenho a força. Eu decido quem vai viver e quem vai morrer. Sou rei das bocas. Imperador do tráfico. Presidente do Estado Paralelo. Eles pensam que são mais poderosos do que eu. Mas eles estão errados. Eu, mirinho das candongas, é quem está no poder. Mirinho, 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 mirinho. Agora nós temos que trazer a Diana Alba aqui pro morro. Trazer a morena pra cá, hein? Pode ter certeza, mirinho. Na primeira oportunidade, eu vou acabar com a Diana Alba. Ela escapou da primeira vez, mas não vai escapar da segunda, não. Beleia, aí tu vai subir no meu conceito, entendeu? Agora, se tu falhar de novo, o bicho vai pegar pra ti, hein? Não, mas eu não vou falhar, não, mirinho. Só quero que tu me ajude numa parada aí. O que que tu quer, play? Quero pegar a Clarice Luiz. Quero a Clarice Luiz pra mim, sacou? Sei. Tu quer pegar a mulher? E o que que eu tenho a ver com isso? Tu pode me ajudar, mirinho. Tu pode me dar uma força e encontrar onde é que ela tá. Pois é, patrão. O Lopo é fissurado nessa mulher. Eu sei. Acompanhe o caso no noticiário da TV. A mulher é o filé mesmo, compadre. Mas o que esse maluco já arrumou de teta por causa dela? Fala sério. Isso é problema meu, Murilão. Comecei a parar, não vou até o fim. Mas isso vai ser minha. Então, mirinho, tu acha que pode dar uma força pro Lopo? Tá limpo. Vou avisar minha galera. Nós temos gente em tudo quanto é parte do país. Rapidinho, a gente vai descobrir onde tá Daniel Avelar e Clarice. Valeu, Mero. Sabia que eu podia contar contigo, cara. Valeu, play.